Minha trajetória sempre abençoada por Deus Só na memória tudo que o mundão me ofereceu E o Senhor por muitas vezes me livrando do mal só por ti E sei que é por mim até o final Minha trajetória sempre abençoada por Deus Só na memória tudo que o mundão me ofereceu E o Senhor por muitas vezes me livrando do mal só por ti E sei que é por mim até o final Minha questão não foi sorte, foi Deus me dando suporte Na noite fria o espinote, Deus me livrando da morte